Bora ver se sobe agora Vim buscar a máquina ali Ela tá fraca de força Botei a prancha em três locais ali E a máquina não consegue subir Achei aqui esse desnível aqui desse barranco Botei aqui as borrachas Pra ele não deslizar Tive que colocar até Um barro aqui pra Igualar a prancha com o terreno Pra ver se ele sobe Se não subir agora pode Pode esquecer Bora lá Esse vai É Deu certo Ali se ele não subisse ali Eu já não sei mais o que fazer A não ser que tivesse outra máquina pra empurrar Olha a altura também do terreno Não subisse aqui podia esquecer E aí Obrigado.